Los mejores mariachis que são originários da cidade do México e cantam aqui Yo no me caso Eu não me caso Compadre querido Porque a vida é pura Não posso negar o amor com sentido Que seja a dica do meu coração Por isso quero pensar um pouquinho Para meter as patrôs matas tentando Al encontrar um amor Te digo, vem desistir Al ato digo, pois não, pois não se pode Se me quer ir a dar, te digo, eu não poderei Mejor se buscar por alguém outro querer Não, senhor, eu não me caso Assim lhe digo a cura, assim lhe digo a cura Não, 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 senhor, eu não me caso Não, 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 senhor, eu não me caso Eu não me caso Eu não me caso Compadre querido Porque a vida é pura Seguro Não posso negar o amor com sentido Que seja a dica do meu coração Por isso quero pensar um pouquinho Para meter as patrôs matas tentando Al encontrarme um amor, me digo, vem, desistir Al rato digo, pois não, pois não se pode E se me quer adorar, te digo, eu não poderei Mejor se buscar por aí outro querer Oh, senhor, eu não me casarei Assim lhe digo ao cura, assim lhe digo ao juer Oh, senhor, eu não me casarei Estou enamorado, me levantarei Yuridia é uma cantora mexicana Ela é considerada uma das artistas mexicanas de maior sucesso E mais ouvidas nas plataformas digitais Já me cansar Que não me acaricies nem com a mirada De ser em tua cama uma terceira almohada De ver que o futuro se vai sendo flaco Saber que a vida não é mais que um tempo E sentir-me mulher porque lavo os platos Já me cansar De dizer que te amo e ver que estás dormido De hacerte uma cena especial e ver que te has sido De ser um ama de casa e nada mais Com a diferença de sempre e o jamais E até sentir-me feliz quando te vas Eu sempre me czasarei Detrás de minha melhora Vejo pasar a manhã Vejo pasar a manhã Vejo a espera Vejo a noite Me desparo El esconde Para que este peço Provoque Tu fallida ansiedade Detrás de mi ventana veo pasar o destino Disfrazado de asmesino, burlando se acarga Acabaste este grato concubino Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo, pero sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Con un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana veo pasar la mañana En la espera de la noche me descapo el escote Para que este te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar o destino Disfrazado de asesino, burlando se acarga Acabaste este grato concubino Detrás de mi ventana veo pasar o destino Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo, pero sola 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 Amém